Olá pessoal, já estamos na atividade 5, que é o contador de passos. Então, vamos para o nosso desafio. O desafio é montar uma tornozeleira. Como que vai funcionar? Nós vamos utilizar papelão, uma tesoura, fita adesiva e também a régua para poder riscar ali e demarcar a sua tornozeleira. Então, vamos para a montagem. Então pessoal, voltei aqui agora com a tornozeleira já pronta. Eu cortei uma tira de papelão, você pode fazer de qualquer material. Pode ser de VA também, fica bem legal. Mas eu fiz de papelão, veja que a largura da tornozeleira é mais ou menos a largura aqui do microbit. Aí, para fixar o microbit aqui, eu dei duas voltas com fita adesiva, para ter certeza que ele não vai cair na hora da passada. E a mesma coisa eu fiz com o suporte de bateria. Fiz um rasgo aqui na parte de cima e um bem parecido na parte de baixo. Para quê? Para que quando você for envolver o teu tornozele, ela vai se encaixar nesse formato aqui. E aí, ele não vai escapar. Como que funciona a programação? Se você vai dando as passadas, ele não vai aparecer nada. Quando você apertar o botão A, olha só, eu dei dois passos. E aí, ele mostra os dois passos e logo apaga. Se você quiser começar a contar a passada novamente, aí você tem que vir aqui e zerar no botãozinho aqui de trás do microbit. E aí, você vai ver que ele vai zerar. Ok? Então, seria isso. Essa foi a nossa atividade da tornozeleira. Muito top! E agora nós vamos para a atividade 6, que é a atividade da bússola. Vamos lá? Vamos lá?